Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é de uma série de vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui pra gente poder botar o papo em dia e as minhas opiniões em dia também, né? Porque como eu fiquei muito tempo sem gravar aqui no canal pra vocês, então a gente tá meio desatualizada aí dos produtos, enfim. Tem muita coisa que foi lançada desde quando eu parei até hoje. Então eu dividi essa série em cinco vídeos que eu vou trazendo pra vocês aí as atualizações do que eu tô gostando, do que eu não tô gostando, enfim. Espero que vocês gostem, comentem bastante, deixem sugestões de vídeos aqui também pra eu trazer aqui pra vocês, tá bom? E no vídeo de hoje, gente, o tema é meus queridinhos do momento, aqueles produtos que eu tô usando muito, que eu tô gostando muito e que fazem parte aí do meu dia a dia, tá? Então, bora lá conferir quais são. Gente, então, são muitos produtos que eu tô usando assim, que eu tô gostando muito no momento, mas alguns deles nem vão entrar nesse vídeo porque eles vão entrar em outros ali pra não ficar repetitivo, tá? Mas vou começar com um primer que tá sendo meu queridinho, que é esse aqui, ó, que é o Pore Filler. Ó, gente, é esse primer aqui, tá? Eu acho que ele é bem discreto, assim, ele disfarça os poros, ele é hidratante, então ele é um primer muito, muito, muito legal. Não vai ter produto de todos os passos da maquiagem, mas aqueles que realmente ganham no meu coração eu tô usando bastante. O segundo produto é essa base aqui, gente, que é a base da Nuf. Ela é uma base que me surpreendeu muito, é lançamento agora desse mês aí de novembro e realmente ela veio com tudo, assim, ótima espalhabilidade, ótima cobertura, ótima duração também. Então eu indico muito e vocês têm cupom de desconto também lá no site da Nuf, que é Bárbara Lopes, tá? Então corre lá e vai dar uma olhada porque realmente essa base é muito bacana, a cor que eu uso é a cor número 2. De corretivo eu tenho dois que são os meus queridinhos, gente. Gente, esses dois aqui, ó. Esse aqui da MAC, que é o Estúdio Fix 24 horas. Essa cor aqui que eu uso, gente, é a cor NW20, que é um tiquinho mais rosado. E o outro que eu amo e inclusive tem a textura super parecida com esse aqui da MAC é esse aqui da DALA, que é aquele da embalagem antiga. O meu não tem mais nem... não tem mais nem a logo aqui da marca, mas é aquele da DALA da embalagem antiga. Essa cor aqui é a cor 2A, mas a cor 2, 2A e 3 eu consigo usar. Os dois são maravilhosos, têm uma cobertura bem legal e eles são bem líquidos, assim. Então por isso que eles são meus queridinhos, sabe? Porque pra olheira que já tem um pouquinho de linhas, né, como é o caso da minha, quanto mais levinho for o corretivo na textura, melhor, né? Lógico que a cobertura... eu gosto de uma cobertura alta, né? Os dois têm, mas às vezes também a base já complementa isso. Mas realmente essa textura mais líquida é a textura que eu tô gostando no momento. Dois produtinhos que também têm sido, assim, meus queridinhos, que são de pó, são esses dois aqui, gente. O Paiô, que é o Crepúsculo, né, que falam que tem aqueles brilhinhos e tudo mais, é meu queridinho. Na verdade, ele já foi meu queridinho. Aí depois eu parei de usar ele um pouco e agora eu voltei a usar no meu dia a dia e eu acho ele lindo, gente. Ele tem uns brilhinhos, assim, maravilhosos na pele. Eu gosto de passar ele aqui na testa. Então ele é muito, muito bom. No olho eu acho que ele... ele dá uma pesada, ele dá uma oxidada. Mas eu passo aqui na testa, região central, maravilhoso, super indico. E um outro, assim, que também tá meu xodozinho, é este pó aqui, ó, da Dalla, da coleção My Secret. Esse aqui é a cor número 2, então também pra usar no olho ele fica um pouco escuro. Mas eu uso pra selar o restante da pele. Eu acho ele muito fininho, muito bom. Tá sendo meu queridinho também. Essa embalagem não é das melhores, tá? Ele vem com aquela... Nossa, eu chacoalhei ele aqui, ele é super fininho. Ele veio com aquela tampinha que eu até tirei, ó. Porque ela era muito rasa. Então era meio complicado, sabe? Voava pó pra tudo que é lado. Ó, até tá um pouquinho aqui na minha mão. Gente, ele é muito fininho, muito fininho mesmo. E dá uma super resistência aí pra maquiagem. Então também tô usando e amando muito. Outro produtinho que virou meu xodó é esse gel aqui, ó. Gel creme contorno dos olhos com ação antifadiga da Ruby Skin, gente. Eu falei pra vocês, né? Eu tô meio empucada aí com o meu olho. Porque eu tenho várias linhaszinhas abaixo dos olhos. Então sempre... Eu sempre uso, mas na maquiagem também. É um creminho específico pra área dos olhos, tá? Esse aqui da Ruby Rose, além dele ser super baratinho, ele dá uma hidratada bem legal. Então tô gostando muito mesmo. O meu já tá aqui, ó. Já tá no finzinho já. E com certeza eu vou comprar outro. Porque assim, ó. Muito, muito, muito bom. Então se você quer um baratinho aí pra hidratar abaixo dos olhos, esse aí da Ruby é super legal. Outro produto que eu redescobri, né? No vídeo passado dessa maquiagem. Inclusive, se vocês não viram ainda o tutorial dessa maquiagem, já corre lá pra conferir. Que já tá aqui no canal. Eu usei este produtinho aqui, gente, ó. Que é o Hello Brow da Visela. Que é uma pastinha de sobrancelha, né? Fazia muito tempo que eu não usava pastinha de sobrancelha. E aí eu recebi este aqui novinho, né? Eu tenho um velhinho já, que já deu uma secadinha. Esse aqui tá novinho. E eu passei a usar novamente, ó. Tô com ele aqui na minha sobrancelha. E eu acho ele super bom. Além dele preencher super rápido, ele dá um efeitozinho de sombra mesmo, sabe? Então ele é muito fácil de usar. E eu tô apegada nele. Tô usando aí em todas as minhas maquiagens. Outro produtinho que eu amo, amo mesmo, gente. Isso aqui já é o segundo que eu tô usando. E com certeza vou comprar de novo. É a máscara Big Lash da linha Bruna Tavares, tá? Essa máscara, ela já vem perfeita desde o primeiro uso, assim. Então ela tem um aplicador, ó. Bem fininho, né? Não mancha os olhos. Ela tem uma excelente duração. E ela já deixa aquele efeito, sabe? Super rapidinho. Eu amo, amo, amo essa máscara aqui. Outro produto que é meu queridinho para sempre é este batom líquido aqui da Nina Makeup, gente. Não é o que eu estou usando hoje. O que eu estou usando hoje é da Love. Mas esse aqui da Nina é tipo assim, xodó. Eu gosto da textura. Eu amo essa cor. Essa cor aqui, ela chama Essência. Eu teria o estoque disso aqui, gente. Porque é o batom que eu uso, assim, todo dia, assim, na dúvida, passa o Nina e vai, sabe? Amo demais, demais mesmo. Super indico. Outro produto que eu também estou amando é este daqui, ó. Que está sendo meu queridinho. É o Super Fix da LP Beauty. Não... Eu amo brumas, né, gente? E essa daqui, ela promete fixar a maquiagem. Realmente, eu acho que ela tem esse poder, realmente, de fixação. Eu acho ela um pouco mate demais para mim. Eu gosto de mais hidratantes. Então, geralmente, eu misturo com outra bruma. Eu passo outra bruma e depois eu passo ela por cima para fixar tudo. Gosto muito. Estou usando bastante. E super indico aí também. E o último produtinho, assim, gente, que é meu queridinho também. Tem mais produtos que eu estou amando, tá? Mas aí eles vão para os outros temas dos outros vídeos que eu vou fazer aqui para vocês. Mais um produtinho também que é, assim, meu queridinho. O xodó é essa paletinha aqui, gente, da Michelle Palma. Ela é uma paleta de sombras, ó. E ela tem cores aí bem neutras, mas também tem uns coloridos. Tipo laranja, tipo roxo, mais amarelo. Dá para fazer umas maquiagens muito lindas. Tem o dourado aqui também. Então, é uma paleta de sombras, assim, que sempre que eu quero fazer uma sombra diferente, uma sombra mais trabalhada, eu uso essa paleta, tá? Uso muito, tenho ela há bastante tempo já. E amo, gente. Ela é sempre minha queridinha, assim, sabe? De paleta de sombra. Quando eu quero fazer um trabalhado, é essa paletinha da Michelle Palma. E é isso, gente. Esses são os meus queridinhos do momento. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui abaixo, nos comentários, qual é o seu queridinho do momento que eu quero saber. Inclusive, eu posso fazer um vídeo aqui também comentando os queridinhos de vocês, né? O que vocês acham. Me deixem sugestões também de vídeos aqui nos comentários, tá? Que eu estou lendo tudo e já anotando para trazer aqui para vocês. Não esquece de se inscrever se você é novo aqui no canal. Dá o joinha antes de sair o vídeo. Compartilha com as amigas. E tem vários vídeos dessa série aí para a gente se atualizar aqui. Nos queridinhos, nos que eu gostei, nos que eu não gostei. Então, fica ligadinho aqui no canal. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.